Para que servem os anúncios, afinal? Meu nome é Alton Bezerra e vou te explicar isso rapidamente. Mas, atenção, anúncios, eles servem, assim, anota essa frase, é uma frase simples e fácil de você gravar. Anúncios servem para eu levar pessoas de um ponto X a um ponto Y, ou de um ponto A a um ponto B, ponto. Então, você acabou de pegar a essência, a definição essencial do que é um anúncio. Agora, vamos lá. Quais são os pontos B, ou Y, que eu falei agora? Um site, uma fanpage, que é uma página sua no Facebook, ou um canal no YouTube, ou qualquer outra coisa que tenha um endereço, que tenha uma URL. Esses aqui são os mais comuns. Eu posso levar a pessoa para o meu grupo, posso levar a pessoa para o meu Twitter, para o meu perfil do LinkedIn, enfim, para alguma URL. Não tem problema nenhum. Jóia? Para o meu fórum. Enfim, é assim, desse jeito que você, fazendo anúncio, vai conseguir visitantes, que futuramente vão ser compradores, para produtos que você exponha no teu site, na tua fanpage, no teu YouTube. Resumidamente é isso. E agora vai a segunda pergunta. Tá, mas onde que eu vou pegar essas pessoas e trazer para cá? Em quais lugares? Bom, hoje eu trabalho, após muito teste, eu vi que os melhores retornos em termos de anúncio estão em Google, Bing. O Bing é o maior concorrente do Google. Jóia? Só que ele é muito mais comum na América do Sul, perdão, na América do Norte, do que aqui no Brasil. Facebook, o UOL, Terra, Yahoo e os chamados native ads, ok? Ou anúncios nativos. Aliás, native ads você pode fazer dentro de qualquer uma das outras plataformas, tá? É mais uma classe de anúncios. Quanto a Yahoo, eu peço para que você marque aí um pequeno asterisco aí. Ele não tem um suporte no Brasil, um suporte nacional, um e-mail, um telefone, tá? Então, assim, hoje mesmo eu peguei problema com um cliente, onde eu vou sugerir que esse cliente saia do, pegue a verpa que tem no Yahoo e jogue para o UOL. Ele está com dificuldade em fazer a recarga de pagamento, ele quer pagar, tem saldo no cartão, mas ele não está conseguindo por um motivo ou outro. E o suporte e o contato é muito distante, na verdade não existe, jóia? Então, vou falar, você quer trocar para o UOL? Por quê? O UOL é uma solução que está dentro do Brasil. Apenas para resumir esse cenário aqui, com certeza você já conhece os anúncios do chamado Google, mas talvez você não conhecesse o restante que eu te falei, tá? Sobretudo o Bing ou então o Native Ads, que são os menos conhecidos, mas enfim, existe isso aqui e mais alguma coisa que são as possibilidades de você trazer gente, trazer pessoas para o teu ponto de venda, para o teu BDV. Que no caso da internet é o quê? É um site, é uma fanpage, é um YouTube. Fatalmente o mais indicado vai ser você jogar essas pessoas para o teu site, tá? Assim, motivos que eu não vou discutir aqui. Eu vou só dar o motivo principal. Uma fanpage, uma página no Facebook, é do Facebook, não é tua. A mesma regra para o YouTube. Você não tem controle sobre essas duas plataformas, mas você tem controle sobre o teu site, sobre quem entra ali, quem deixa o e-mail ali. Então, aqui, a casa, ela é mais sua, né? Aqui ela é nada sua e aqui também nada. Então, por isso que é mais indicado, é, então, tem que fazer anúncio. Preferencialmente faça o teu site, tá joia? Então, acreditamente, é para isso que serve um anúncio, para você captar pessoas com interesse. Tem uma questão, tem uma questão que eu não te falei, perdão, acabou que eu esqueci, mas é uma coisa que está muito relacionada a anúncio. Chama de segmentação. Eu vou escrever aqui, segmentação. Você não pode pensar em fazer anúncio sem, antes de pensar, em segmentar esse anúncio. Você tem que direcionar o anúncio para pessoas que realmente têm o interesse em comprar. Exemplo, vou dar exemplos bem atoscos aqui, ó. Peruca. Você quer fazer anúncio de peruca? Você vai fazer anúncio para quem tem cabelo? Não, para quem não tem, joia? Anúncio de um pet shop. Você vai fazer anúncio para quem tem fazenda? Não, quem tem fazenda tem cavalo, não cachorro, não dá. Lógico que tem algumas pequenas variações. Exemplo, eu vou fazer anúncio para vestibular, tá? Eu vou te ensinar matemática para vestibular. Homem ou mulher, nesse caso, eu vejo que tanto faz. Você vai ter que testar. Pode ser que uma ou outra população te dê mais resultados. Agora, fatalmente, eu vou ter que fazer esse anúncio para o público, ou seja, eu vou segmentar para quem tem ali na faixa que vai entrar no vestibular. Não é isso? De 18, 20, 22 anos, por aí. Eu fazer esse anúncio de matemática para vestibular para a faixa etária de, sei lá, 30, 35, 50, 60, não é a melhor segmentação que eu possa lançar à mão, não é verdade? Então, isso é um conceito muito importante. Grava isso. Segmentar está muito atrelado. É o principal conceito dentro de anúncios é segmentação, tá bom? Então é isso. Fico por aqui, então. Espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida ainda, esse contato aqui embaixo vai ter um WhatsApp, vai ter um grupo. Enfim, pergunta que eu vou tentar te ajudar. Um abraço, paz e luz e até o próximo vídeo.